Pia de Porto Belo, Santa Catarina, Brasil Vou compartilhar com vocês aqui, ó Esse ambiente lindo, 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 que eu sou apaixonado Estão vendo aqui? Isso aqui é um povo assoriano que nós temos aqui, os pescadores Que transportam as pessoas nesse marzão lindo aí, estão vendo aí? Nesses barquinhos, indo lá no caixadaço, lá na ponta E depois aqui, eu vou subir aqui para mostrar melhor para vocês, tá? Ó, aqui é o pier, né? Onde encosta barcos maiores Ó, estão vendo aí? Olha que lugar E esses barquinhos fazem os passeios, estão vendo? Olha aí, olha o lugar, olha o cenário Estão vendo aí? Então é isso, minha gente Praia Central de Porto Belo Brasil, Santa Catarina